Fala galera, beleza? Sejam muitos bem-vindos ao canal LPR Blader Geek E no vídeo de hoje você verá tudo o que rolou no episódio 48 de Beyblade Burst Dynamite Battle Mas antes, se você é fã de Beyblade, já deixe seu like e sua inscrição E mano, a qualquer momento do vídeo falarei uma palavra pra vocês comentarem Aquele que comentar a palavra terá a chance de receber um salve no próximo vídeo Mas chega de enrolação, bora pro vídeo O episódio começa sendo mostrado um grupo de crianças E eles estão falando sobre Rashad ser melhor e mais legal que Bel Porém, Bel estava perto e não gostou do que ouviu Então as crianças simplesmente fingiram que o melhor é Bel Obviamente por conta do medo E depois disso, lá no Bey Stadium nos é mostrado Rashad Goodman junto da Elia Onde Rashad está treinando E a Elia pensa com ela mesma sobre o Rashad estar estranho E ela deduz que a causa dessa estranheza deve ser o que o fenômeno fez E ela lembra o que o fenômeno fez Atacou seu escudo que foi lançado entre as asas de Rashad Um momento bem épico E cara, depois disso, lá no topo da Academia Beigoma O Valt está junto ao Shu treinando E se Shu está visivelmente cansado Eles devem estar treinando há muito tempo Quem dera se eu pudesse assistir a esse treinamento dos dois Deve ter rolado batalhas bem épicas E mano, Valt lembra que no passado o Shu treinava por horas E ficava banhado de suor E Valt fala que foi graças ao Shu que ele se tornou quem é hoje no Beyblade Pois foi naquele momento que tudo mudou pra Valt E ele começou a se esforçar de verdade Mas depois tempos se passaram E todos estão no avião E lá é conversado quem está sendo E quem vai ser o conselheiro de Bell Se é Hanzo ou se é Bazara Bell fica sem saber Então Hanzo diz que pode ser Bazara Mas Bell diz que será o Hanzo o chamando de amigo E Hanzo fica aos prantos né Todo emocionado com isso Mas já no Beyblade Stadium A batalha está pra começar Simplesmente um todos contra todos Entre Bell, Rashad e Valt Mas o Akia dá um tempo para ambos os Bladers se prepararem Então vemos Hanzo passando dicas ao Bell Vemos também Shu Kurenai passando dicas ao Valt E falando o que possivelmente vai rolar na batalha Shu está realmente dando uma aula pro Valt Já Rashad está apenas meditando E recebe uma bebida da Ilia E apenas isso foi suficiente pra Rashad Receber essa bebida e essa meditação Mas aí finalmente ambos estão em frente à arena Prontos para começar a batalha Bell apresenta seu Bey O Dangerous Belial com todas as suas Gears Sendo assim tendo o Belial perfeito E em seguida Rashad que mostra seu Bey O Greatest Rafael E por último Valt Aoi Que mostra o seu Ultimate Falcon Mas que bem lindo Mas aí finalmente ambos os Bladers giram seus B's e a batalha começa Mano você acha que entende de Beyblade? Que sabe tudo sobre esse anime? Então te mostrarei um teste Onde nesse teste você testará os seus conhecimentos em Beyblade Burst Você terá que descobrir o nome do Beyblade pelo Zemoji É bem divertido Lá no meu canal secundário sairá muitos vídeos como esse Pra assistir basta apertar no card que está aparecendo agora Mas dito isso voltemos pro vídeo Começa com Dangerous Belial perseguindo o Greatest Rafael Mas o Rafael não é do tipo que foge Então faz uma manobra e ataca Belial Belial não perde tempo Aproveita o impulso que recebeu do ataque do Rafael Para ir para cima do Valkyrie A grande colisão acontece E quem leva melhor é o Belial O Valkyrie foi jogado pra longe E então nos é mostrado o Rafael bem de boa Ele vai para o centro da arena Enquanto o Belial e o Valkyrie estão lá se atacando O Rafael sobe as suas asas E com isso o Ranzo aconselha Bel a ir pra cima do Rashad o quanto antes Ou vão acabar perdendo pra ele E o Shu aconselha a mesma coisa pro Valt Aconselha a derrotar o Bel o mais rápido possível E depois ir pra cima de Rashad Então Valt parte pra cima de Bel Na tentativa de jogá-lo para a parte de baixo Porém é Belial que faz o Valkyrie ir pro centro da arena E assim ir pra parte de baixo E com isso as coisas se inverteram Valkyrie e Rafael estão na parte de baixo Enquanto Belial está lá em cima de boa Cara a palavra que você deve comentar Para ter a chance de ganhar um salve no próximo vídeo É legal Simples assim Três de vocês que comentarem legal Ganharão um salve no próximo vídeo Então não perde tempo Comente legal E boa sorte Mano o Rashad não perde tempo E ativa seu avatar E usa o seu grande especial E o Valt não fica parado E faz a mesma coisa Ativa seu avatar E usa seu especial Porém ninguém leva a melhor nessa grande colisão Porém ninguém leva a melhor nessa grande colisão Rashad dá tudo o que tem E Valt também vem e dá tudo o que tem E ambos os bays ficavam se atacando sem parar Ficam se atacando Então algo estranho rola com o driver do Valkyrie O que surpreende Jukurenai Mas Rafael e Valkyrie continuam nessa colisão sem fim Nesse ataque sem fim Bel aproveita que os dois estão juntinhos ali nessa colisão Para usar o seu especial em cima dos dois E isso gera uma grande colisão Que no fim Tanto Rafael quanto Valkyrie perderam toda a energia E o Belial fica girando de lado E com isso Bel foi o grande vencedor dessa batalha Ele girou de lado Mas girou E por isso foi o grande vencedor da batalha O Hanzo tenta dar um abraço em Bel Mas o Bel dispensa Eles dois são amigos mas nem tanto Já o Valt mesmo com a derrota Mostra que está de boa com isso Está com a cara de boa Mas ele lembra do que rolou com o seu Valkyrie E seus olhos brilham com ressonância amarela e azul E isso mano com certeza mostra que algo incrível envolvendo o Valkyrie Acontecerá nesses próximos episódios Até porque a temporada já está chegando ao fim Então pode acontecer a qualquer momento A qualquer episódio Algo incrível com o Valkyrie Vai acontecer Mas já o Rashad Não respondeu muito bem a sua derrota Pois ficou nítido a raiva que está sentindo Conseguimos ver a ressonância saindo nele E essa ressonância sempre sai quando ele está no puro ódio Mas é isso O episódio acaba Mas é isso mano Esse foi o episódio Caso queira assistir o vídeo Onde eu os mostro Os 10 Beyblades de ataque Mais poderosos de Beyblade Burst Aperte no card Que está aparecendo Agora Assim você será redirecionado Para o vídeo Ou você pode assistir o vídeo Onde eu os mostro Como assistir E baixar Episódios de Beyblade Burst Todas as temporadas Para assistir Basta apertar no card Que está aparecendo Agora Mas dito isso Até a próxima